Sou um crente mal vestido, eu sou Sou um cearense também Cantando pelo Brasil eu vou Dizendo que Jesus me avém Valeu Lidlinda Moraes, é uma honra ter a sua participação no meu CD O prazer é todo meu pro Dilma Gonzaga, afinal de contas nós somos Nordestino, cearense, brasileiro Sou um crente nordestino, eu sou Sou um cearense também Cantando pelo Brasil eu vou Dizendo que Jesus já vem Sou um crente nordestino, eu sou Sou um cearense também Cantando pelo Brasil eu vou Dizendo que Jesus já vem Minha vida é cantar, louvando a Jesus Dizendo que só Ele é bom Que só Ele é bom Anunciando a salvação, comertei-vos nações Pois o Mestre voltará Mestre pude buscar o Senhor Em espírito e em verdade Só a Ele adorar E um grande avivamento Hoje aqui nessa igreja O Senhor vai ordenar Sou um crente nordestino, eu sou Sou um cearense também Eita Deus maravilhoso Bom dia, a Pai do Senhor, meus amados irmãos e irmãs Pastora Jossa Nete, a Pai do Senhor A Pai do Senhor, o pastor, a Pai do Senhor, o povo de Deus Bom dia Bom dia, amados queridos Esse cantor aí é o cantor Clédio Magonzaga Esse aqui da foto Cantor Clédio Magonzaga O mesmo cantor que canta o hino É tempo de vencer E Deus marcou o encontro contigo O culto no lar Ele vai estar hoje à noite, né pastor? Ele vai estar hoje à noite Na Quarta Profética Às 19 horas Na Rua Filipe Camarão 1200 Na sede da Pão da Vida Ele vai ser o pregador E vai estar louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Tá bom? Ele é pregador e é cantor É uma pessoa que nós temos por ele Um carinho muito grande Vai estar conosco esta noite Para a glória do nome de Jesus Amém A mensagem de hoje Ela tem um título que diz que Use o poder da oração Para vencer todas as lutas da vida Só com oração Só com oração Vamos à mensagem Porque Deus tem uma mensagem Para o seu coração hoje E essa mensagem de Deus Ela vem num momento Com certeza Num momento em que você está precisando Ouvir uma palavra do Senhor Jesus E nós já queremos aqui já Chamar você para prestar atenção Nesta mensagem que Deus traz para a sua vida Hoje, meu amado irmão Minha amada irmã Peça em meu nome É A palavra de Deus diz Olha, bata, bata E a porta se abrirá Peça e recebereis Deus está dizendo que Quando nós buscamos nele A solução dos nossos problemas A cura das nossas enfermidades Ele vai nos dar Ele diz que nós temos que orar e ter fé E ora com fé Aquele que continua pedindo Porque muitas vezes Você está pedindo Está orando E Deus está preparando Aleluia Está recebendo? A oração é uma das principais formas De desenvolver a intimidade com Deus A oração de um justo É poderosa e eficaz Diz a palavra de Deus E ela é uma das principais armas De todo aquele que crê no Senhor Podemos ser felizes Porque Deus sempre ouve A oração daqueles Que se aproximam dele Com humildade A oração Ela traz algo tremendo Para as nossas vidas Olha o Salmo 4 Versículo 3 Saiba que o Senhor escolheu O piedoso O Senhor virá Quando eu invocar Aleluia Pronto Quando eu invocar E se invocar É quando eu chamar É quando eu orar Quando você está orando Meu amado irmão Minha querida irmã Você está Chamando Deus Para participar Da sua luta Da sua batalha Como se você dissesse Senhor me ajude aqui Nas nossas orações Muitas vezes choramos Muitas vezes clamamos Muitas vezes pedimos E uma das primeiras coisas Que Deus faz É nos dar descanso A oração nos traz descanso Descanse Descanse É quando você Aquieta a sua alma O seu coração Porque sabe que Deus Está entrando Com providência Com a solução Veja o que diz O Salmo 37 Versículo 7 Descanse no Senhor E aguarde Por ele com paciência Não se aborreça Com o sucesso Dos outros Nem com aqueles Que maquinam mal O que é que Deus está dizendo? Enquanto você está descansando Enquanto você está pedindo a Deus Não fica olhando para os outros Não Porque as vezes Você fica prestando atenção Na vida do irmão Até dos crentes Na igreja As vezes você fica Oh, fulano é tão abençoada Fulano recebe tanto de Deus Fulano é uma pessoa Que Deus ajuda tanto Oh Deus, me ajude também Não Não precisa disso Porque o nosso Deus Ele é dono da prata Aleluia Ele é dono do ouro Glória a Deus Ele é Deus poderoso Ele é Deus que pode Ele é Deus que reverte a situação Ele é Deus que abençoa Ele é abençoador Ele tem presente a abençoar Então diga Deus, me dê Peça a Ele também Senhor, me dê condições Me dê condições De pagar as dívidas De prosperar na vida Pai, eu quero prosperar Me ensina, Deus O que é que eu preciso, meu Pai Para prosperar O que é que eu preciso fazer Para que o Senhor entre com providências Na minha vida Diga pra mim, Deus Peça a Deus e Deus vai te falar Porque muitas vezes Nós temos situações Em nossas vidas Que precisam ser mudadas Oh, Deus Aleluia Ensina teu povo O caminho que deve andar, Deus Porque o Senhor é Deus grande O Senhor é Deus poderoso O Senhor é Deus que tudo pode, meu Pai É verdade E quando o Senhor dá, meu Pai O Senhor não deixa dúvida nenhuma Para teus filhos Então, paizinho querido Deus amado Mostra, Deus O caminho, Deus Olha o que diz a palavra de Deus A palavra de Deus diz Olha aqui Provérbios 28, 9 Se alguém se recusa a ouvir a lei Até as suas orações são detestáveis Você sabe o que ele está dizendo aí, amor A palavra está dizendo Se alguém se recusa a ouvir a voz de Deus Os ensinamentos de Deus As suas orações são detestáveis Deus não escuta Provérbios 28, 9 Então, como é que você quer ser abençoado Se você não aceita uma palavra de correção? Não Você tem que buscar em Deus Porque a palavra de Deus diz em Isaías 59 Que a mão de Deus não está encolhida Para que não possa te socorrer E os ouvidos de Deus não estão agravados Para que não possa ouvir a sua oração A palavra de Deus diz que As nossas iniquidades Quer dizer, os pecados Fazem separação Entre nós e o nosso Deus Muitas vezes você está esperando Mas não está acontecendo E você fica perguntando Por que Deus? Porque tem coisas que precisam ser resolvidas na sua vida Tem coisas que Deus tem que fazer Mudar você Para poder te abençoar Deus Ele vai trabalhar no teu coração Preparando a tua vida Para que você receba as bênçãos dele É assim que ele trabalha Então nós temos que dizer Deus Se tem alguma coisa em mim Que precisa ser mudado Me muda Aleluia Senhor, me muda e transforma Se tem alguma coisa em mim, Deus Que tem que ser mudado Me muda Transforma a minha vida, Deus Ensina-me, Pai O caminho que devo andar E eu caminharei por ele O que eu quero, Deus É a tua direção O que eu quero é teu olhar misericordioso O que eu quero é que o Senhor me dê, Pai A direção do teu Santo Espírito Irmãos Tem muita gente Clamando a Deus E não vê nada acontecer Lembre-se de Josué Josué perdeu a guerra para Ai Era um reinado pequeno E ele foi Reclamar a Deus Senhor E agora? O Senhor nos fez vencer Jericó E agora perdemos para Ai Deus disse Tire o pecado do meio de vocês E eu abençoarei Aleluia E Deus disse Tire o pecado do meio de vocês E eu abençoarei Sabe onde é que estava o pecado? Estava na tenda de Acã Acã Era um filho de Israel Que tinha uma família Um clã familiar A ordem de Deus Era para não trazer nada de Jericó E ele trouxe uma capa Babilônica Prata e ouro E escondeu dentro da sua tenda Ele nem precisava disso Tem hora que a gente não precisa das coisas E vai fazer Para quê? Para quê, meu irmão? Você não precisa Ele ia usar aquele ouro para quê? Se lá não tinha ninguém que quisesse ouro Ele estava em marcha Estava conquistando terras E Josué Quando chegou em Acã Diz Por que você fez isso com a gente? E sabe o que aconteceu? Eles tiveram que ser mortos E queimados Ele e a sua família Deus Não vai abençoar Ninguém no pecado Não vai, meu irmão Não vai Então coloca a tua vida no altar Pede a Deus a direção para a tua vida Se você é um dizimista É um ofertante Se você é uma pessoa Que contribui com a obra de Deus E as coisas não estão indo bem Tem algo errado É só você corrigir Que Deus abençoa Tão logo Josué Corrigiu o pecado de Acã Deus deu vitórias tremendas a eles Aleluia Essa palavra Tire o pecado do meio de vocês Era Deus dizendo assim Eu não vou te abençoar Para você festejar com o diabo Se Deus está falando ao seu coração Aleluia Se essa mensagem tem algo a ver com você Ore a Deus Para que Ele te mostre Senhor, me mostra Aonde está um empecilho Para que eu não seja abençoado E eu, Senhor Farei tudo, Senhor Para me livrar disso Para que o Senhor abençoe a minha casa A minha família Vamos orar agora? Aleluia Vamos buscar a presença de Deus Nesta oração com humildade Deus ama os humildes Santo Pai Tu és Santo, 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 Santo Senhor Pai querido, Deus amado Nós estamos buscando, Deus Fazer o possível e o impossível Para merecermos a Tua atenção Para merecermos o Teu amor Queremos ser fiéis a Ti, Deus Aleluia Queremos fazer aquilo que agrada O Teu coração Mas precisamos, Paisinho querido Precisamos do Teu olhar misericordioso Precisamos que o Seu olhe para nós E nos dê, Senhor A direção Oh Pai, tem misericórdia do Teu povo Tem misericórdia Nos ensina a caminhar na Tua presença Ensina-nos, Senhor Que precisa tirar e tira, Deus Nós estamos dando, Pai querido, Deus amado Legalidade Para que o Senhor tire de nós Aquilo que não é de Ti Senhor, nós não queremos nada que não vem de Ti Nós só queremos aquilo que o Senhor tem para nos dar Nós queremos seguir os Teus ensinamentos Queremos seguir a Tua Palavra Queremos agradar ao Teu coração Queremos fazer a Tua vontade Mas nos ensina Não deixa que os nossos pensamentos E o nosso coração enganoso Nos leve a fazer aquilo que desagrada Ao Teu coração Paizinho querido, Deus amado Nós queremos tanto, Pai Viver, Senhor Para Ti Fazendo a Tua vontade, Senhor Engrandecendo o Teu Santo Nome Então, meu Deus, nos ajuda, Pai Enche-nos, Senhor Da Tua presença Ser conosco, meu Pai Na caminhada desta vida É isso, Deus Que nós pedimos e agradecemos No nome Santo de Jesus Cristo Pedindo a cura dos enfermos Pedindo visão espirituais Para os que estão cegos espirituais Tu és o Deus que abre os olhos E mostra a realidade Então nos mostra e nos ensina Para que façamos aquilo que agrada ao Teu coração Obrigado, Deus Obrigado, Senhor Obrigado por tudo Em nome do Senhor Jesus Amém Amém, Deus Amém, queridos Deus abençoe a sua vida Uma quarta-feira abençoada Abençoada Quarta profética Hoje a sequência Profetiz na sua vida Hoje tem Aparecida Borges Com Jesus e Elas Depois tem um culto no ar Depois tem um pocinho de Jacó E à noite, às sete horas Tem quarta profética Com ele aqui Clédio Magonzaga Pregador e cantor Que vai estar louvando e adorando a Deus Junto conosco Lá na Palma da Vida E como falamos em oração E tudo isso tem o matinal Oração Hoje na quarta Hoje também Está sendo uma bênção Está acabando de acontecer Começa às cinco da manhã É, teve a oração Seis e meia termina O culto matutino Na sede da Pão da Vida Fica na paz Deus abençoe a sua vida Poderosamente Em nome de Jesus Beijo no coração Aos irmãos e as irmãs A gente se encontra daqui a pouco No culto do lar Com a permissão do Senhor Muito obrigado Cantar, cantar Amar, amar Amar